A história de Bento. Eu quis ressaltar a história de Bento, quando ele nasceu, o que ele fez na sua trajetória. Aí, pesquisando, eu percebi que ele veio a falecer, inclusive, muito novo, com 58 anos, uma idade que hoje em dia, com 58 anos, é bastante jovem. Então, ele foi um idealizador, ele batalhou muito, ele foi um dos heróis favoritos, onde deixou o legado dele, de muitas coisas que o gaúcho é hoje, e também, através dele, que foi um grande herói. Onde ele pôde passar um pouco sobre, inclusive, sobre família, ele é o décimo fome do lugar. O pai dele foi embora para o Uruguai, lá ele casou com o Uruguai, ele veio para o Rio Grande do Sul. Ele nasceu aqui, em Triunfo, que na época chamava-se a cidade de Jesus, do Triunfo. E aí, depois, ele fez todo um trabalho, onde ele também foi mandado para a Bahia, foi excluído aqui do Rio Grande do Sul, foi para a Bahia preso, onde ele conseguiu fugir de lá e voltou, e aí conseguiu realizar alguns dos seus objetivos. E aí, depois, ele fez todo um trabalho, onde ele foi mandado para a Bahia, foi excluído aqui do Rio Grande do Sul.